Agora vou galanquear a vitória aqui e jogar sério. Porra, meu amigo! Porra, velho! Agora vou galanquear a vitória aqui e jogar sério. Porra, velho! Que merda, velho! Sem querer, mano! Sei lá, velho! Caralho, eu sou rápido, né, mano? Pior pode dar bom, né? Olha lá, já pensou um pouquinho mais e eu ganhava. Res! 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 Toma então, filha da puta! Toma então, fica sem choro aí. Res! Toma então, filha da puta... J68 do destino, né? Segui! Vamos lá! Vamos lá! Caralho! Eu acho que o Arby morre ainda assim. Banei Miel e Lilias, eu acho, cara. Esse buff que ela dá é muito forte. Quero tretar contra ele no maior dano possível. Beleza. Quero ir contra ele no maior dano possível. Eu quero enfrentar esse cara, ele com o maior dano possível, pra eu ver seu tanco. Eu quero fazer o teste. Vem, vem, que nem homem nessa porra. Vem! Isso! Já vem pro pau! Vem! Lança essa espada em mim, porra! Meu gay. Vem! Foda-se, calma. É, pra se fuder, pai. Não tem como. Pronto. Bateu em área, se fudeu. Tem que escolher o que você quer fazer. Pronto. É agora, hein? Calter em área, hein, clã? Maravilha, porra! Olha o árbitro! Olha o árbitro! Será que o Dudu fica vivo? Dudu vai ficar puto agora, hein? Pega a visão! Olha o Dudu! Por que o Dudu não jogou? Olha o Dudu! Oxi! E o Dudu, cara? Perdeu ele. Ele nem sabe que perdeu. Cara, e o Dudu! Cara, ele ganhou! Ele ganhou! O Dudu! Cara, por que o Dudu não ferreada? O que o Dudu fez, cara? Eu não entendi o que o Dudu fez, cara. Ele burnou até, velho. Filho da puta. Agora vai matar o árbitro. E o Dudu agora vai mamar. Perdemos. 15% de réis. Pô, o Dudu jogou, cara? O Dudu jogou, mano? O Dudu, ele jogou. Ele não toma passiva. Por que? Olha! Ele não jogou, cara! Mas ele tomou! Ele não tomou, não, Stan? Resistiu! Ele resistiu! Eu tô pensando que eu vou tomar no cu, velho. Eu... Cara, eu não gosto de não ter minha rei em campo. Se minha rei tá em campo, eu acho que eu ganho. A rei não tá em campo, eu fico muito triste, cara. Sem rei em campo, eu não jogo, cara. Eu não consigo jogar sem rei em campo. Não! Oxê! Chega assim me dando tapinha, pai. Ladrão! Caralho! Esse cara é ladrão mesmo, velho! Cara, para com isso aí, velho! Olha lá! Tá bom Toma Vai tomar no cu Vai tomar no cu O medo é a Stene Eu prefiro Bufar O que vocês acham De eu Tentar um Uma Bufetada na porra Só pra ver o que acontece Dando sólido É, bate aí em mim Bate aí, pai O problema é que eu não vou poder Caralho E ela Corta Cara É todo ladrão Esse cara Tá É, a única Fonte de batida Que eu tenho aqui É aqui, mano Toma Essa porrada Beleza Pô, Caetor feliz Conseguiu o Dudu De N-Roy E agora veio de N Caralho Pegou tudo, hein, pai Pronto Ele tá Agora ele quer estunar Otário Resiste, papai Se fudeu Vou matar aqui Cara Vou matar aqui, pai Não tem onde Mata aí, Dudu Mata ela, Dudu Mata ela, Dudu Mata ela, Dudu Haha Bom dano Troca equivalente Violence Toma Caralho Olha a situação ali, papai Olha se tu ali Olha se tu ali Ele vai me dar counter Ela vai me dar counter Tá tranquilo Eu ganho Eu ganho Tá Eu não posso tomar crítico Eu tô com anticrítico Cês acham que é sólido Bater nela Eu tenho anticrítico Hein Rápido Eu tenho anticrítico Ela não Eu posso Ó, ó Ela vai Ó, ó Ah, ela gritou, cara Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Foda-se É foda Matar esse bundé Com Sem counter Tá ligado Agora eu posso Estunar Pronto Vou matar esse demônio E a gente ganha o jogo Isso Perfeito Troca equivalente Ganhamos 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 Cabo Que tá aí, papai Tá achando que vai me roubar, rapaz Tá achando que você vai ganhar com essa estenizinha Você vai tomar no cu É isso Aô Não Aô 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 Aô